Música Amém. 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 E vá lá fazer Um batido é O que eu fiz um contato E ser isso A boa vida Pesco a honra E ser a essência E de que é A dizer Um batido é O que eu fiz um contato E ser isso A boa vida Pesco a honra E ser a essência E ser a essência E ser a essência O que eu fiz um contato E ser a essência E ser a essência E a boa vida O que é isso? 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 Vamos! O que é isso? 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 Amém. 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 Sim. Sim. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?